E hoje, em plena segundona, estou eu aqui para mostrar para vocês comprinhas de farmácia, pouquinha coisa, presentinho que eu ganhei, que veio de longe e uma coisinha que eu comprei em uma loja de decoração eu vejo muito vídeo desse tipo e eu gosto muito de ver, sabe? Eu viajo, me inspiro, sabe? E hoje eu resolvi mostrar para vocês porque também eu estou devendo muito vídeo, não é verdade? Antigamente eu, às vezes, gravava até dois vídeos por dia, hoje eu estou fraca, né? Mas agora vamos voltar ativa, eu espero que vocês gostem do vídeo, comentem, compartilhem e deixem o oi para mim, viu? Diga de onde você é, gostaria muito de saber se você é daqui de pertinho de mim ou se você é de longe, vamos lá. Comprinha de supermercado O primeiro que eu comprei foi esse daqui Eu gosto muito desse tipo de sabonete, que é o sabonete líquido Gente, esse aqui é buquê de jasmin e ele promete deixar a pele aveludada Olha, tem óleos hidraflorais Muito bom 200ml, eu já comprei dele Comprei, esqueci o nome, acho que foi rosa de graça Maravilhoso, meu banheiro ficava todo perfumado Esse tem 200ml E eu comprei uma coisinha para eu colocar ele Olha só, gente, eu não sei vocês Tem gente que não gosta, que acha brega Mas eu amo Esse daqui é um porta-sabonete líquido Você também pode usar como porta-shampoo Esse daqui eu vou deixar no alto, né? Por conta dos netinhos Olha que lindo, gente É coisa de princesa, é ou não é? Ah, eu amei Quando eu vi esse porta-sabonete eu fiquei doida E aí eu já tinha comprado o sabonete Então eu vou colocar ele dentro e vai dar show no meu banheiro Uma coisa que eu comprei e que eu amei E eu nunca tinha usado, vocês acreditam? Desodorante leite de rosas Olha, nunca mais eu vou abrir mão disso aqui, tá? Muito, muito, muito bom Ele é antitranspirante Ele protege sim 48 horas E ainda com aquele cheirinho delicioso E se eu te contar o preço Aí que você vai amar mesmo Não sei se vocês já conhecem, né? É a primeira vez que eu vejo Então assim, eu tô maravilhada Desodorante rolon, leite de rosas Nunca mais eu vou deixar de tê-lo Vocês sabem que eu amo a Casa Granada, né, gente? Pois é Eu também gosto da Muriel A Casa Granada, ela é maravilhosa Só que ela é muito cara Eu comparo a Granada com a Muriel Por quê? Tudo bem que a Muriel não tem, assim, aquela fama, né? Que a Granada tem Aquele glamour todo Mas é uma empresa muito boa E o que é que eu achei, gente? Da Muriel Shampoo Olha só Estúdio Ré Shampoo e condicionador Ele promete nutrição e brilhos Pra cabelos muito mais macios e saudáveis 250 ml Cada Eu comprei num cofrezinho A caixa já foi, né, gente? A embalagem eu achei muito bonitinha O cheiro é uma delícia E ele é de pitaia Pitaia e vitamina E Eu amei, tá? Eu ainda não usei Mas já abri, já cheirei Já olhei a textura Gostei demais Agora eu vou mostrar pra vocês Uma coisinha pra skincare, né? Limpeza do rosto Tô relaxada com isso Mas eu tô melhorando Olha só Proteção urbana E realmente, né, gente? Na roça Na área rural A gente tem poeira A gente tem marizinha, né? Se for perto do mar Mas e na cidade? O que a gente tem? Muita poeira na cara Muita coisa que solta Os escapamentos de carro E aí eu comprei É um sabonete É um sabonete Agila branca Chá verde E águas Algas marinhas Eu ainda não usei Eu vou experimentar Eu gosto muito da Ruby Rose Confio muito nessa marca Eu tenho muitas outras coisas, né? Da Ruby Rose Então eu vou experimentar ele E por último Olha só o tamanho Do hidratante que eu ganhei Gente 500ml Ele fica assim, ó Epimax Extra creme Esse daqui, gente Veio da Alemanha Eu tenho uma amiga querida Aqui Que ela foi casada Por muito tempo Com um alemão Né? E tem uma família, né? Teve uma família com ele Três filhos Ele faleceu E ela Sempre teve vontade De ir na Alemanha Mas nunca deu, né? Aí agora Depois de viúva Ela conseguiu ir Ela viajou Foi pra Alemanha Inglaterra E trouxe pra mim Esse potão de hidratante Quando é que eu vou acabar? Nunca, né? Mas eu tô muito feliz Porque lá na Alemanha Minha amiga se lembrou de mim E aí? O que vocês acharam Do vídeo de hoje? De comprinhas de supermercado Eu não sei Se eu vou criar esse hábito De estar sempre mostrando Pra vocês Esse tipo de coisa Esse tipo de vídeo, né? Mas eu gosto muito De ver o dos outros Então Quem sabe Os outros também Não vão gostar De ver o meu Se você gostou Dê like Me diga que nota vale Esse vídeo Não é verdade? Agora Eu estou com um bando De perfumes Pra mostrar pra vocês E eu vou mostrar Todos eles Então Até o próximo vídeo E um beijo No coração de todos